Fala pessoal, beleza? Aqui é o Junior falando, trazendo mais um vídeo de State of Decay para o canal. E é pessoal, tudo tranquilo com vocês? Nosso último episódio, a gente fez algumas mudanças que eu já estava mostrando aqui para vocês. Deixa eu só reciclar isso aqui. Reciclar isso aqui. Pegar aqui uma arma aqui para ela. Beleza, nessa aqui a gente estava usando a Unique, ela não se tornou heroína ainda. E hoje a gente vai usar a Mary, né? Seria nova aqui, né? Sobrevivente. Beleza, vamos utilizar ela aqui hoje. A gente fez, né pessoal? Aqui tem o hospital de campanha, ficou pronto. E eu tirei aqui para a gente colocar aqui mais uma hidroponia que a gente vai botar aqui de medicamento, né? A gente tem que ir lá tirar aquela infestação no posto avançado de medicamento. Logo que a gente não está ganhando medicamento lá, né? Então já vamos correr lá para fazer isso, tá? Deixa eu só pegar aqui. Pega aqui, pega a munição. Essa mochila aqui é de 8 libras. Espadinha aqui melhor do que a que a gente tem ali, né? Está aqui na mão também já. Deixa eu só dar uma reparada nela. Não precisa. Pega a cura, medicamento, lanchinho, molotov, né? E já vamos correr lá para ver isso aí, né? Aqui ela está quase evoluindo em luta. Recruta, a gente não sabe o que ela dá ali como heroína ainda. Tem que transformar ela em cidadã para isso. Mas vamos nessa, né? Primeiro, ver isso logo lá. Combustível a gente tem aqui. Show de bola, deixa eu só. Enquanto está nível 1, né? Fica mais fácil a gente estar eliminando. Já pedindo para você deixar seu like, deixar o comentário, se inscrever no canal, se não for inscrito, né? Dá aquele apoio aí para o crescimento do nosso canal. E acompanhe, né, pessoal? Acompanhe até o fim o episódio. Assim você também estará me ajudando bastante. Outra coisa, né, pessoal? Deixa um comentário aí para eu dizer o que você está achando da série. Poucas pessoas estão comentando, né? Isso é muito importante também, né? Para a gente saber se vocês estão curtindo ou não, né? As reviravoltas, né, pessoal, não está aparecendo. O pessoal já falou que só vai voltar a aparecer se eu mudar de mapa. Então, nessa nossa série aqui, as reviravoltas não vão estar aparecendo mais. Só quando eu começar uma nova série, beleza? Porque eu não vou trocar de mapa somente para isso, gente. A gente vai estar encerrando nesse mapa mesmo, né? Antes de a gente começar a nossa próxima série. De vagarinha, a gente está encerrando. No último episódio, a gente pegou o posto avançado de material. Eu tirei a antena. Agora a gente vai ter núcleos acordados, né? Posto de combustível. Tem uma infestação de gravidade 2. Posto de combustível. Ali é que eu passei ali agora, né? Por isso. Por isso que apareceu ali. Olha aí. Sério? Berrador ali. Aqueles dois ali eu já consegui. Tacar em fogo, eles vão morrer. Esse aqui não morreu. Tiro, agora foi, né? Aí, olha esse zumbi. Careca. Beleza. Foi dois ali, pelo menos. Caraca. Olha, galera. Aquele ali, se eu passar ele, já acaba... A infestação, né? Só para mim que aqui não tem zoom essa arma. Deixa ele chegar mais perto. Beleza, já era a infestação. Aqui a gente foi tocar um molotov. A gente vai resolver aí boa parte aí da... Da zumbizada, né? Eu acho que eu vou usar aí nessa galerinha. Eu acho que eu vou usar aí nessa galerinha. Tô passo a logo, né? Ó. Aproveita, recarrega aqui a arma. Beleza, caiu uma amostra aqui. Tem o meu posto avançado, né? Meu posto avançado, né? Tem o meu posto avançado, né? Também mesmo a gente para. Tem uma horda de... De berrador. O zumbi está dele. Bater aqui. Passar logo. Eles estão me incomodando, né? Agora o posto avançado de munição tem uma infestação. Tá complicado isso, né? Tá complicado. Deixa eu pegar aqui. Pegar aqui o que eu quero mais. Medicamento. Eu não tenho daqueles medicamentos, mas... Pelo jeito não, né? Deixa eu só dar uma reparada aqui na minha... Já mais munição. Tá, isso aqui eu vou... Vou utilizar isso aqui já. Beleza. Recuperar ali, né? Totalmente. Meu posto avançado de munição é aqui, pelo menos. É por causa desse núcleo aqui acordado, né, pessoal? Tá, mas já vamos ali no posto avançado de... De munição tirar ele ali também. E aqui nada ainda, né? Mas a luta tá quase ali evoluindo, né? Falta pouco. Pô, a fumaceira aqui ficou preta aqui saindo aqui do... Ah, por causa do molotov ali, ó. Acho que provavelmente que eu acabei jogando. Tá, pelo menos esses núcleos acordados é esse aí agora, né? Tem que ficar atirando as infestações. É uma coisa que eu não precisava ficar fazendo. E agora eu estou precisando. Só se eu deixasse a magia tudo ativa, mas... Aí é gasto demais, né? Pô, tem infestação lá, tem infestação aqui, ó. Infestação pra tudo que é lado. Eu queria ter dado um tiro e jogado o molotov. Aí eu apertei e joguei o molotov e depois... Que beleza, né? Que beleza, né? Ah, também eu tô fazendo besteira, né? Agora que eu vi. Todei lhe atirar com a escopeta que não é silenciosa. Sai, 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 sai. Ah, por isso tá brotando tanto zumbi. Eu usando a escopeta sem silenciador também. Ah, vocês devem ter percebido, né? E eu me passei, né? Acabou a infestação. Oi, né? Acabou ali a infestação, já era. Deixa eu só vim aqui. Tem zumbi aqui. Ah, despertou outro núcleo. Sério isso? Aí sim, né? Fazer o quê? Agora já foi. Dois núcleos acordados agora. E assim a gente vai indo. Enclados de alteões, materiais para todos. Vamos dar uma olhada nisso aí? Mas o problema é que essa sobrevivente aqui, né, pessoal? Ela não tá pronta aí para a gente estar pegando núcleo, né? Com essa aqui, deixa eu só pegar aqui. Lanchinho e usar aqui uma... Tá duro. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Ó, aqui ficou pronto. Ah, preciso de conhecimento em urbanário para a gente transformar para... Medicamentos, né? Tinha me esquecido disso. Mas com isso a gente tá ganhando mais comida. Certo? Eu vou acabar tirando isso ali, tá? Eu vou acabar tirando. Para mim não vai ter utilidade. Para mim não faz sentido ali. Tá, esse aqui, eles querem materiais, né? O problema é que eu não tenho material aqui em local nenhum por aqui para estar pegando. Ó, eu só vou dar alguns materiais para o grupo dela. Beleza. Essa infestação de cerco ali é que tá vindo. A gente já pode passar, né? Eles de preferência. Deixa, tem selvagem ali. Já peguei o berrador. Selvagem tava vindo. Já subi aqui, né? Tem que... Passar ele. Tá, já era, né? E eu novamente fazendo besteira. Tranquilo. Tem o Molotov, sai fora. Meu carro eu sei que tá... Isso não vai funcionar. Tem um escraimor. Finaliza esse aqui Ele falou de Screamer ali Beleza, finaliza aqui Luta dela, evoluímos E eu já vou vir aqui de volta Pô, eu de novo dando tiro com a outra escopeta, né? Aí atrás zumbi, que é uma beleza Tá, vamos dar uma reparada aqui nessa espada Vamos pegar aqui o que eu gastei já de novo Vamos usar, tá duro aqui pra dar uma recuperada Beleza Tá, eu quero passar nesse enclave aqui Ver o que eles tem pra negociar Enclave Cervejeiros, tem esse aqui da vida de Bebum também, né? Mas apareceu aquele ali antes Esse aqui já é aliado? Não, mas esse aí vai se tornar aliado seguido aí, provavelmente Só que aí eu tenho que ver ali, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui, luta Resistência, saúde aumentada Traumatismo se acumulou de forma mais lenta, né? Tá, eu vou na resistência mesmo E aqui agora, como heroína, ela dá mais um remédio por dia Ótimo Deixa eu só vim aqui A gente tem que consertar o carro primeiro Pra abastecer de preferência também Deixa eu aqui consertar aqui o Nosso furgão de reparos Passar naquele enclave ali e ver se eles tem material Dá pra reabastecer ele pelos dois lados, esse furgão aqui Show de bola, né? É, aqui é hoje passando trabalho por causa dessas infestações Agora a gente tem dois núcleos acordados Tem esse aqui também É, agora até o fim a gente vai ter que ir lidando com esses Núcleos, né? Que a gente vai ir acordando A gente vai ter que ir lidando com eles, né? Sem problemas, né? A gente vai ter que ir sempre lidando com essas infestações também Beleza Eu tinha item pra negociar, né? Pra trazer também E aí, Jim? Olha aí, ó Tem saco de material sim Olha a quantidade de kit de reparo que eles tem Mas isso aqui Isso aqui pra transformar em peças Isso aqui também Pra mim já tá Legal, né? Cardíaco, tô ouvindo barulho de colossal Então por isso eu nem fui guardar as coisas ali na mala Só entrei aqui no carro e vamo embora Partiu lá fazer essa missão Se der pra fazer a enclavida de bebum A gente vai atrás ali fazer também, né? Só vamos dar uma Uma olhada A escopeta, né, pessoal? É lenta, né? É demais Pra atirar, a gente dá um tiro pra dar um segundo tiro A gente temora aí pra tá conseguindo, ó Fazer isso, né? Beleza Cheguei aqui Oh, ei lá Quer entrar? Ixi, tem uma galera aqui Ixi, tem um grandão lá Deixa eu entregar logo pra Kiana aqui Toma um saco de material aí Lembre-se Fique em segurança Além que o grandão não veio pra cá, né? Ah, reconhecimento detalhado Comando de rádio Tá Tranquilo Inclavida de bebum Vambora Vai, 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 vai Acelera, acelera, acelera Só vai Só vai Antes que o Selvagem se grude ali no carro, né? E provavelmente a gente vai acabar acordando mais um núcleo nesse episódio Tô sentindo isso aí Próximo episódio a gente já começa a A destruir núcleo, né? Dependendo da sobrevivência que eu pegar, né? Com essa aqui Tinha, nem tem o recurso ali pra estar indo Com ela A gente tem que ir na potência, né? Pois eu vejo ali quem vai ser o nosso próximo sobrevivente Pra ver o que que Vai dar pra estar fazendo Passar por aqui Dá pra ir pela estradinha, né? Tá, beleza Cheguei aqui Tem uma galera ali do lado de fora Onde a gente para Tá cheio de zumbi Beleza E aí, cheguei E aí, Chuck Fico feliz que você apareceu Pronto pra pegar algumas coisas pra lambir aqui? Vamo lá Vambora Partiu, né? Vambora Vambora Vamo nessa Onde é que ele quer Quer ir Aqui Beleza Ali perto do A gente recompensa Perto de núcleo, né? Pestilento Deixa eu só guardar isso aqui Isso aqui Isso aqui E vambora, Chuck Entra aí pra gente Ir lá fazer isso, né? Já foi movimentado até o momento, né? Segunda missão Infestações que eu tive que Controlar aí dos meus postos avançados E dois, né? Já Tomara que não apareça mais Nenhum Além que agora Com dois núcleos cordados Já complica, né? Um pouco aí A A situação Vai chegando aqui agora Aí começa a passar mal E aí eu tenho que resolver sozinho, né? De preferência Vamo deixar Não deixar que ele morra De preferência Esqueci de estar no Molotov aqui, né? Pra eu Fire no chão! Esses molotov que eu me acerto, né? Morreu Aí ô E núcleo Pestilento próximo Se agita Eu encontrei algumas coisas Ainda não Eu estava fora Então Garrafa de analgésicos Posso matar zumbi Por aqui agora Sinto muito Não estou me sentindo muito bem Foi a cerveja Descansa Eu vou cuidar aí Do que A gente precisa Tá, cadê o Container aí? É um container só aqui, ó Tem um núcleo aqui perto aí Que Já ia ser acordando, né? Ainda bem que não Não acordou Beleza É só entregar pra ele A gente não tem que voltar com ele, né? Muito obrigado Beleza Completamos Deixa eu só dar uma olhada aqui Tá Olha lá Olha lá 200 e pouco de Influência ali Ele me Rendeu Aqui eu não tenho nada pra Estar colocando E tá de boa E tá de boa Aqui eu posso estar produzindo Medicamento Ali tá ativo, né? Por enquanto aqui Perdendo um medicamento Por dia, né? Pessoal Material a gente tá perdendo Dois por dia Hidroponia Hidroponia Mesmo com o posto avançado lá Mas eu posso estar melhorando ele aqui Pra já diminuir as Perdas nela em nível 2 Agora nível 3 aqui Tem uma horda passando aqui do lado Não tem missão no momento aqui agora, né? Mas aqui Você pode praticamente ver o estudo Nesse bloater Só de local aí Pra gente levar Comida, né? Essas coisas Deixa eu só chegar pro lado aqui Vai anoitecer agora, né? Levar Não só comer Queria levar medicamento Pra base Falei errado Medicamento Que eu queria estar levando Aqui tem combustível, né? Comida O banheiro ali Eu já peguei Tô vendo o que que tem aí Pra gente estar olhando, tá? Ali aquele núcleo acordado De medicamento Eu não tô vendo nada Pelo Pelo mapa Pra gente estar pegando No momento, né? Essa oficina ali Pra vasculhar Aqui é comida, né? Que pode ter Tranquilo Ali é bem perto De um núcleo Acho que eu vou vir aqui, tá? No combustível ali mesmo Pra gente estar pegando Deixa eu só ver Se eu consigo sair Despercebido aí Por esses Zubis aqui Que eu não quero acordar ali Vai, 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 vai Vai Me levantar também, né? Pra eles ir abaixados Oi Bora Aqui pra direita Que eu preciso estar indo Aqui não Falta ter hordas Pelo Pelo mapa andando Deixa eu subir aqui, né? Logo Barulho de selvagem Você não vai prender o carro Aqui agora Com esse selvagem Na cola da gente Aí, né? Dá pra passar por aqui Dá, né? Ah, cheguei já A gente tá Do lado Do núcleo Também, né? A diferença do show Beleza Pegar aqui Vamos levar Combustível aí Pra base Melhor do que nada Transformar ela Em heroína Também logo Essa sobrevivência, né? Vai me dar mais um Medicamento por dia Quantos núcleos Que faltam ali Nem sei ali Agora tem que dar uma olhada Pra ver quantos núcleos Que Está faltando Beleza Tá dura Tem mais um Container aqui Inteligência dela Recém começou A evoluir A primeira Estrelinha ali Agora Que pegou Inventário Cheio Mano, vai ter Saco de Combustível Vai ter aqui, né? Deixa eu só Buscar aqui Rapidinho Tem aquele Sobrevivente em apuros Ah, bom que vai acabar Com esse enclave hostil Vamos lá Vamos embora Eu ia vasculhar aqui Mas o ponto que acaba Com aquele enclave hostil Ali no No mapa Chegar lá Eles vão morrer A gente só matar Os zumbis Já era pegar As coisas deles Mais uma missão Cumprida E ganhar mais um pouco De influência Acabei de gastar 800 e pouco Temos que melhorar Para conseguir mais Para a gente melhorar O posto avançado Do material Para o nível 3 E daqui a pouco Melhorar Ali a A nossa torre de rádio Para eu poder Estar Pegando mais um posto Avançado Ah, ô zumbi Já atrapalhou Ali ô zumbi Sai ô Ó Te mandaram Eliminar os zumbis Ali agora Ixi O núcleo próximo Se agita Ah não Vou acordar Outro núcleo Agora né Ixi Ixi Aí deu ruim Ah, vou acordar Outro núcleo É que eu falei Que a gente ia acabar Fazendo outro Outro núcleo Desse episódio Ainda né Mesmo sendo no fogo Mesmo sendo no fogo A gente despertou O núcleo Beleza Vamos nessa né Fazer o que Mais um núcleo Espertado Enclave dos defensores Remédio por favor Dá alguns remédios Para o grupo dele Aqui completamos Cadê os corpos? Ué Tô tentando procurar Os corpos Primeiro né Antes de Eu não matei os Os sobreviventes Lá fora E os corpos deles Sumiram Então tá né Fazer o que? Vamos só Vasculhar aqui agora Essa ali agora De remédios Por favor É ficar aí Para o próximo Episódio né Sem problemas Nenhum Esqueci ali Que eu botei Hidroponente A gente ia precisar ali De É banário né Não vai qualquer coisa Com duas Hidroponias Daqui a pouco Dá para tirar Até o posto avançado De comida Que a gente tem ali Agora no momento Acho que a gente Já consegue Empantar Em pegar Outro ali De medicamento E já Logo né Seria uma boa O que que vocês Acham né pessoal Vem nos comentários O que que vocês Acham disso Não vou fazer Agora né Fazer com calma Sem pressa Se a gente Sofrer Serco Sofreu Agora com as Infestação Beleza Dá para abrir Mais um container Eu tenho que Esvaziar No carro Tinha sete Container Aqui nessa Casa Aqui para a gente Estar vasculhando Mais um item De luxo Só largar Aqui as Largar Aqui as Coisas Aqui rapidinho Que dê para largar Né Isso aqui Isso aqui Largo isso aqui Largo isso aqui Beleza Só pegar O que sobrou Aqui agora Apareceu procurar Aqui não foi Impressão minha Achei que tinha aparecido Procurar Mas aqui Passando uma horda Do lado Agora Não vou fazer Busca rápida Vai vai Mais um facãozinho E tem mais um Container ainda Deixa eu achar Onde é que está Esse Container Aqui não estava Ah Está ali Já deu para ver Vou fazer Buscar rápido Uma escopeta Consegui mais Uma escopetinha Ali agora Olha Tem alguém Para trás Aqui Não Ela está Lá embaixo Ainda A cidadã Ali agora Para estar Evoluindo Acho que aqui Se eu levantar Eles não vão vir Né Já estão Distantes Vamos voltar Na base Deixa ali Um corpo Ali Acabei de ver Um corpo Ali Eu não Tinha Visto Olha Aqui Tinha Dois Tá Só que O outro Não sei Não sei se Saiu Andando Para o outro Lado Não Está ali No meio Daquela Galera Ali Tá Está Aqui Tinha Matado No meio Da Turma Ali Né Vou pegar Isso Aqui Ó Quem Tá Vindo Lá Grandão Vai 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 Acelera Acelera E deixa O grandão Aí Queremos Saber Dele Não Só Vai Embora Chegando Chegando Aqui Já Para Encerrar Mais Este Episódio Até Vamos Dar Uma Olhada Ali O que A gente Está Ganhando De Comida Por Dias Que Eu Nem Coloquei Melhoria Ali Na Hidroponia Na Outra A gente Veio O que A gente Está Ganhando De Comida Os Zumbis Estão Cuidando Aqui Para ver Se Alguém Está Chegando Em Mim Aqui Mas A princípio Não Eu Acho Que Estou Cheio De Itens De Luxo Para A gente Estar Negociando Tenho Armas Para Reciclar A galerinha Estava Chegando Ali Agora Moral Empoderado Núcleo Faltam Ah Faltam Bastante Ainda Né Dez Treze Núcleos Estamos Com Três Acordado Ali Três Núcleozinho Acordado Aqui Menos Sete Não Mas É Que Alguma Coisa Está Desativada A Água Aqui Só Em Ativar Água Mais Oito Antroponia Posto Avançado Dá Seis Ó A gente Já Pode Tirar E mesmo Assim A gente Continua Ganhando A gente Tiraria Aqui Ele E tem Um de Medicamento Aqui Mesmo Aqui Pertinho Da Base Já Pegaria Esse Aqui Mesmo Já Para Nós Uma Coisa Essa Que A gente Até Ativaria A Armadilha Dele Para Estar A A A A A A A A Base Daqui A Pouco A Que Se A 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